E agora vamos conhecer como será o novo estádio da Luz, o novo estádio do Benfica, com a Sandra Vindeirinho. O estádio da Luz já tem relva. Ela foi plantada há quatro dias, é essa a grande novidade. Ainda não se vê, mas basta esperar mais dois ou três dias, para aí sim as pessoas começarem a ver aquilo que vai ser o relevado do estádio da Luz. Comigo tenho o Mário Dias, ele é o vice-presidente para a área do património. Muito boa tarde, Mário Dias. O estádio da Luz foi o último estádio a começar as obras. Consegue neste momento garantir que as obras vão terminar no prazo previsto, ou seja, em posto pela UEFA, ou seja, em setembro? Com certeza. Apesar das vicissitudes que se depararam a este estádio, como é conhecido por toda a gente, nós conseguimos, num forcing de muita gente aqui empenhada, que possamos ter o estádio efetivamente pronto no final de setembro deste ano. Relativamente às acessibilidades, provavelmente as preocupações já serão outras? Bem, as acessibilidades já começaram há um tempo, elas já são visíveis aqui na cercania do estádio e elas também só poderão estar prontas, e evidentemente começaram muito mais tarde e também tivemos que as programar, só poderão estar feitas a partir de fevereiro do ano que vem. Esta obra foi orçada inicialmente em 125 milhões de euros, com 25% de participação do Estado. Esse valor de referência inicial, obviamente, não vai ser aquele valor que depois será o final. Acha que a ajuda do Estado é suficiente? Bem, ela não é suficiente, mas é aquela que temos e com aquela que temos que viver. A verdade é que nós orçámos um preço máximo garantido com o nosso parceiro, a Somag, que tem vindo a controlar todos os custos e que não se prevê neste momento que haja custos suplementares. Os custos que teremos aqui, para além do que está apresado, serão naturalmente as mobílias, como já tive até a oportunidade de referir numa Assembleia Geral do Clube, são as mobílias, como já disse, e também todos aqueles custos que a gente tem que pagar, quer de impostos, não tínhamos o dinheiro todo, naturalmente vamos comprar dinheiro e ao comprá-lo temos que pagar. Está garantido esse empréstimo, esse financiamento? Com certeza, isso já está, como já é conhecido também, de uma forma geral, assinámos o Project Finance já aqui há mais de um mês e ele está em vigor. Voltando a esses valores finais, é possível já avançarmos com o número? Vai ser um valor muito diferente desses 125 milhões de euros inicialmente previstos? Não, o custo da obra é exatamente o que estava programado. Agora, nós temos que pagar juros daquilo que, de empréstimo que contraímos e temos que pagar assessorias... De impostos, de juros, como disse, isso é quanto mais, mais ou menos. Não tenho agora um valor de referência, mas é mais uns milhões de contos, naturalmente, não é, não estamos a falar de pouco dinheiro, mas isso é a mercê de não termos o dinheiro todo, porque se tivéssemos o dinheiro na gaveta, ele custava aquilo que era o valor estimado inicialmente. Isto é como quando compra uma casa, ela custa um preço, mas depois vai sair outro, porque evidentemente, e sai, porquê? Paga os impostos. A grande pergunta que os bifiquistas fazem neste momento é quando é que o estádio da Luz vai ser inaugurado? Olha, eu diria que a inauguração, há duas vertentes aqui, uma, o jogo inaugural e outra, a inauguração oficial. Há quem defenda, e eu também sou uma das pessoas que o faço, é fazer um jogo inaugural dentro do mês de outubro, agora próximo, e fazer a inauguração oficial no centenário, que é em 28 de fevereiro de 2004. Muito bem, muito obrigada. Ainda não é certo, então, a inauguração oficial, a grande festa da inauguração do novo estádio da Luz, mas fica para já, pelo menos, a certeza de que antes dessa data, antes da data do centenário, que é 28 de fevereiro do próximo ano, ele provavelmente vai ser, então, poder ser visto por todos os sócios no jogo, no primeiro jogo, em princípio, em outubro, frente ao Gil Vicente. Sandra Vindeirinho, no estádio da Luz, que será o estádio da final do Campeonato da Europa.